A Polícia Militar em Caetanópolis recebeu informações cruciais sobre a presença de traficantes de Belo Horizonte na cidade, planejando um homicídio relacionado a dívidas pendentes. O fato ocorreu na segunda, dia 23, mas foi divulgado somente na última sexta-feira. As autoridades interviram imediatamente, prendendo os dois suspeitos, ambos com extensos registros criminais, incluindo roubos, porte ilegal de armas e tráfico de drogas. Um dos suspeitos, que deveria estar em prisão domiciliar, estava utilizando tornozeleira eletrônica no momento da prisão. Os indivíduos foram detidos em posse de um revólver e 20 munições. Além das prisões, a polícia também apreendeu o veículo, que supostamente seria usado no planejado homicídio.